Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Barreto, locutor, e chegou aqui em minhas mãos um texto para gravação do Hotel e Churrascaria Boi na Brasa. Vai ser inaugurado em breve o sistema de self-service com churrasco, é isso mesmo. Vamos lá então? Atenção para este comunicado. O Hotel e Churrascaria Boi na Brasa traz novidade pra você. Aguarde! Em breve teremos self-service com churrasco. Hum, é isso mesmo, self-service com churrasco, é tudo de bom. O Hotel e Churrascaria Boi na Brasa já é sinônimo de prestação de serviços da melhor qualidade e vem inovando para melhor atender os seus clientes. Aguarde! Em breve no Boi na Brasa, self-service com churrasco. Hotel e Churrascaria Boi na Brasa, onde você come um boi e paga um churrasco. Avenida Belo Horizonte, número 105, centro. Telefone 3621-3324. É isso aí pessoal, se você gostou e quiser um comercial da sua churrascaria, do seu comércio, enfim, que seja mais ou menos aí nesse estilo, é só entrar em contato através do e-mail que está aparecendo na tela e vai ser um prazer atender a sua solicitação. Um grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!